Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra uma coisa muito, 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 muito legal! Eu simplesmente vou mostrar pra vocês toda a minha coleção de fidget toys, que é muito legal! Então antes de mais nada, quem não sabe o que é fidget toy, tá perdendo porque é muito legal, e eu vou pedir pra professora Caroline explicar pra vocês. Minha querida fidget toys, cuja tradução são brinquedos anti-estresse, ou brinquedos de inquietação, são pequenos pra caberem nas mãos das crianças. Eles são brinquedos sensoriais, que tem como principal objetivo estimular o bem-estar, por meio de toques e som. Eles ajudam a aliviar a ansiedade, aliviar o estresse, aumentar a destreza, melhorar a coordenação, habilidades motoras, e auxilia no movimento dos músculos das nossas mãos. Ou seja, minha querida, são ferramentas sensoriais que ajudam no foco e na concentração. Eu espero que professora Caroline tenha tirado a sua dúvida. Agora bora pro vídeo! Muito obrigada, professora Caroline! Agora já estou aqui com a minha caixinha de fidget toys, e eu não sei por qual começar, porque todos são muito legais. Tem um que eu ainda não descobri direito como que brinca. Mas eu vou começar por isso que eu amo! Eu vi na internet que tem um de ervilhas, mas o meu é de amendoim! Olha que demais! Ele é um amendoim. Um amendoim, um amendoim, e daí você faz assim, ó. Oxi, tá doidinho? E... Ele tem olhos, ele tem olhos, ele tem olhos. Ó, aqui... E aqui... São como se fossem sementinhas, do caso são amendoim. Olha que um carinha bonitinha! Coisinha mais fofinha! Eles são muito fofinhos, enfim. Esse aqui eu vou falar pra vocês, que ele não me desestressa muito, eu não consigo ver muito o sentido. A professora Caroline explicou, assim, sabe? Porque ele é meio duro, ele não é tão molengo que nem os outros. Mas, é isso, tipo, coloca de chaveirinho e fica aqui, tirando os amendoins. Na realidade, me dá fome ver isso aqui, sabe? Eu tenho vontade de abrir e comer o amendoim, só que daí, no caso, ele dá uma carinha bonitinha, e aí eu não posso comer. Mas, enfim, esse é basicamente isso, os amendoinzinhos pra fora e só. Mas ele é gostosinho, assim, você fica, sabe, mexendo. Na realidade, os brinquedos sensoriais é como se fosse estourar bolha, sabe? Daquele plástico bolha, que a gente fica, assim, mexendo. É pra isso. Então, esse aqui, ele tem basicamente essa função. Então, vamos para o próximo, que é esta cobrinha cheirosíssima. Gente, é muito cheirosa. Ela tem um cheirinho tipo de laranja. Ou seja, essa eu passaria o dia inteiro mexendo nela, porque ela é muito boa de apertar. Olha, ela é muito molenga e ela estica super. E aí, você vai brincando, ó. Ela é, sabe, tipo assim, as coisinhas que são ótimas pra apertar, assim? Ela é tudo. E aí, eu vi na internet que as pessoas, elas ficam, tipo, fazendo nós, faz vários nós, um nó em cima do outro. Aí tem de várias cores. Aí você fica, tipo, isso, fazendo isso. E essa, sim, é muito sensorial. Muito sensorial, porque ela é muito gostosinha de ficar assim, sabe? Dá vontade de, tipo, ler um livro e ficar assim, lendo e brincando com ela. Porque ela realmente é muito boa. Eu amo. E o cheirinho dela é tudo pra mim. Eu gosto muito. Essa eu super indico pra quem quiser comprar, feed toy. Essa é maravilhosa. Criança. Deixa eu ver se ela gruda. Não. Ela não gruda. Porque eu gosto daquelas que grudam também, sabe? Eu quase bati em mim. Próxima. Vamos para a próxima. Essa aqui é muito, muito boa. Essa aqui é desestressante. Ela simplesmente tem uma bolinha de gude dentro dessa fitinha. Ela é tipo um... Um saco de batata. E aí, você fica levando ela de um lado pro outro. E ela vai esticando, ó. Você vai ficando fina. Mais grossa. Fina. E mais grossa. Fina. E mais... E aí, você... Essa sim. Você pode ficar fazendo assim o dia inteiro. Elas chegaram e eu fiquei, tipo... Eu abri e eu fiquei aqui, ó. O tempo inteiro. Uma mão no celular e a outra aqui. Desestressando. Concentrando. Dando foco. Depois que a professora Caroline explicou pra mim o real significado, eu achei demais. E agora eu vou usar sempre. Mas assim, basicamente, elas são super fáceis de fazer. Bota uma cola quente aqui em cima. Uma bolinha de gude que é super fácil de encontrar. Porque eu vou falar pra vocês que eu não sei se é porque tá uma febre. Widget Toy. Ou se eles usam um material diferente, talvez pra ser esse sensorial e tal. Mas é muito caro. Eu gastei mais de 300 reais nisso que está dentro da minha caixa. Que no caso são 6 Widget Toy. Então, vou fazer uma proposta pra você aí de casa. Se você quiser aprender a fazer Widget Toy, eu sei fazer. Que eu aprendi na escola. Há tempo, eu sei. Mas eu aprendi alguns que são muito, muito, muito legais. A gente vai gastar bem pouquinho. Muito menos do que comprar. E vai ser super legal. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu vou fazer pra vocês. Fechou? Então, vamos pro próximo. Vocês viram, né? Eu falo aqui, ó. Mexendo. Porque é super bom. Super bom mesmo. O próximo é esta maravilhosidade aqui. Na realidade, eu conheci Fidget Toy por causa deste. Porque... Vou mostrar pra vocês. Ele é desestressante porque ele simplesmente fica fazendo isso, ó. Você fica afundando as bolinhas. Afunda, afunda. E ele dá um barulhinho gostosinho. Que é tipo assim, ó. Um você conseguiu. Você bota e dá. Check. Check. Entenderam? Eu descobri duas formas super legais de usar esse Fidget Toy. Pode ser fazendo uma competição. Que aí você deixa todos assim, virados. Aí você coloca uma bolinha de gude aqui. Ou uma bolinha de papel. Alguma coisa que prenda. Em algum deles. E aí você brinca com o seu amigo como se fosse o campo minado, sabe? Tem um deles que é a bomba. Então, por exemplo, que... Ó, tá aqui. Aí um amigo vai nesse. Eu vou nesse. Um amigo vai nesse. Eu vou nesse. Quem acertar aqui, ganha. Eu já brinquei e é bem legal mesmo. E a outra forma que eu aprendi a fazer um chocolate dentro do Fidget Toy. Se vocês quiserem, eu faço pra vocês também. Mas é muito legal. Porque tu coloca M&M's aqui. Coloca chocolate. Põe no congelador. E ele fica tirinhas de chocolate com as bolinhas de M&M colorido. Fica muito legal também. Então, além de ser desestressante, foco... Ainda tem essas duas coisas que dá pra jogar. E também dá pra servir de forminha pro nosso chocolate. Esse, na realidade, é legal de deixar ele na mesa, assim, ó. E ficar fazendo assim. Minha unha não permite tanto, né? Mas é legal brincar com os dedos. Mas, enfim. Esse eu amo. E ele é... É super compreensível, né? Porque realmente parece aquelas bolinhas do plástico bolha. Então, os caras conseguiram pensar em um negócio que não é um plástico bolha. Mas que toda criança vai querer ficar fazendo isso. Porque toda criança ama estourar plástico bolha. Vamos pro próximo. E este eu amo demais. Esse é o melhor pra mim. Ele gruda nas coisas. Então, eu amo coisas que grudam. E esse aqui é muito satisfatório. Olha. Nó. Sério. Ele é tudo. Vamos começar o dia inteiro, assim. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Nossa. E esse aqui é um dos que eu sei fazer. E lá, quando eu era pequena, eu aprendi. E agora que virou moda. Se eu soubesse, né? Foi feito uma empresa de fidget toys. Porque eu sei fazer. Então, se vocês quiserem, eu posso ensinar. E a gente vai gastar muito menos. Porque foi caro. Mas é legal. É muito satisfatório, né? Isso. Ai, eu amo. Eu amo. Enfim. Esse é o máximo. Se tu joga na parede, ele fica. Não ficou. Mas ele fica de vez em quando. Porque ele é meio gosmento. E o último. Esse. Eu deixei ele por último. Porque ele foi muito caro. Foi o mais caro de todos. Mas, porque ele, claro. Ele é um material muito mais resistente. E esse aqui é o seguinte. Você precisa. Tem uma bolinha aqui. Que não tem nada, né? Todas tem bolinhas coloridas. E aí, você precisa passar de um pro outro, ó. Tem umas bolinhas que passam. Outras bolinhas que não. Então, tu meio que tem que fazer. É tipo aquele cubo mágico, sabe? Só que numa bolinha. Então, tu tem que meio que ir pensando. E, ó. Você vai pensando. Como que eu vou colocar? E aí, você vai brincando. Ele é meio cubo mágico. Ou que você vai pensando quais bolinhas que você quer que fique uma do lado da outra, sabe? E aí, você vai colocando. E é isso. E aí, você vai ler o preço que eu paguei. Porque eu paguei mais de 50 reais nele. Mas, se diz que aumenta meu foco, minha concentração, vale o que quiserem. Porque, sinceramente, é o que mais estamos precisando, né? Foco. Mas, enfim. Tô aqui, né? Na brincadeira. E eles têm cores. Eu descobri uma coisa. Eles têm cores aqui, ó. Verde, roxo. Esse não tem cor. Que, no caso, é o zero. Será que tem que colocar? É isso. Tem que colocar o azul no azul. O laranja no laranja. Tô chocada que eu baguncei tudo. Enfim, eu vou ficar aqui, né? Tentando. Olha, esse realmente, ele usa a nossa expertise, ó. Por exemplo, eu vou botar aqui o laranja no laranja. Ele é realmente igual a um cubo mágico, então, né? Deixa eu ver. Vou botar o amarelo no amarelo. Vou conseguir. Mais um. Essa bolinha vai pra cá. Esse vai pra cá. E o amarelo no amarelo. Gente, eu vou montar ele todo. Ai, adorei. Adorei. Realmente valeu um pouco mais, porque, né? Usa um pouco mais do meu raciocínio lógico. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag brinquedo. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. E não esquece de comentar aqui embaixo se vocês quiserem aprender a fazer o seu fidget toy. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.